Música 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 Mulher da mão no mar, o homem e o seu mulher As caras estão unidas para a água do céu Depois em que eu dirijo meu coração, você pode Eu quero subir depois, quando você vai O povo vai estar só no lugar Ela foi só minha Deus, vai se complicar na mão Vai ter o fim da mão, graças a sua socorro Homem, zero de verdade, ou ela se apaixona Eu penso nesse jogo, eu já não me lembro Ou causa da gestação Ela não gosta de eu, mas o mundo está na mão Vai ter o fim da mão, graças a sua socorro Homem, zero de verdade, ou ela se apaixona Eu penso nesse jogo, eu já não me lembro Ou causa da gestação Amor, eu sou o sorvete Sante, eu me doro pra bassi Minha dor, eu vou agarrar É, Sérgio, pela minha só Assim como vou acordar E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz Eu tive um pensamento, eu só penso em nós Mas quem não olha, eu tô vivendo em perigo E aí, eu tô na roça E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz Eu tive um pensamento, eu só penso em nós E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz E aí, sozinho em silêncio eu gosto de sua voz Vem aqui Juliano, vem aqui Juliano, sobe ao palco Juliano, vamo dançar com a galera! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Tchau!! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá galera, fazer a festa! Vamo lá! Vamo lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL